E aí galera, beleza? Quem fala é o rosto mais uma vez com vocês. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de dar like no vídeo, valeu para ajudar a gente aí. E vamos nessa, eu vou falar sobre a nova atualização do jogo, tá? Que o jogo, galera, além de te dar uma roupa de grado, tá? Roupa do nível Elite, que é o nível mais brabo que tem, ele inventou uma espécie de skill tree para roupa. Então se você tem um conjunto completo de uma roupa e a arma, você tem que ocupar essa armadura novamente. Só que não em força, sim em habilidade, assim como comprar habilidade para roupa. Muito legal. Só um adendo aqui, ó, eu tenho a asa nível 40. Para quem não sabe, a asa nível 40, quando você quebra o limite até o nível 40, ela fica assim. E eu acabei de completar agora aqui, a asa nível 40 da luz, eu tenho a da sombra e agora eu tenho a da luz também. Então, para quem quiser estar dando uma olhada no efeito aí, para escolher qual das duas asas você quer ficar, as duas são muito da hora, tá bom? A roupa não é assim, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença e daqui a pouco eu vou trocar por uma conta reserva que eu fiz para mim. E depois eu vou explicar porque eu estou fazendo essa conta reserva. Então, primeiramente, é uma novidade, tá? A novidade é a seguinte. A pessoa não é assim, ela não vem assim para você, tá? Eu vou aqui, eu vou trocar de arma para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa é a minha arma principal. Já está nível 40, já está mais 7. A roupa é assim. Beleza? Essa é a roupa nível Elite original, que é o nível acima do mítico, tá? O jogo está dando umas travadinhas depois da atualização, mas vamos que vamos. Se eu tenho a arma e a roupa completa, o jogo deixa eu equipar as que utiliza essa roupa. Viu? Reparou que o design mudou? A titular são as habilidades, ó. Falta os buffers, né? Conforme você vai ganhando mais buffers, esses buffers estouram durante a missão e você tem alguns benefícios. Já vou explicar. Então, eu vou mostrar logo de todos os bonecos, tá? Eu tenho essa aqui na minha outra conta, eu vou jogar com ele para vocês verem. Então, cada boneco tem três classes de arma diferente. Essa aqui é a arma larga. Essa aqui são as espadas e machadinhas. E tem essa aqui, que é a da bazuca. Olha como é que ficou a bazuca, cara. Que da hora, ó. Que louco, cara, esse visual, hein? Na verdade, tem até mais, que tem um machado grande, né? Só que o jogo, como ele ainda não conseguiu criar todas as roupas de jogo Elite, ele só lançou as que utiliza essas três roupas por enquanto. Pro futuro vai ter mais, tá? E como é que você upa essa roupa? Você tem que upar, tá? Aqui do lado, tá vendo que eu vou botar o marrom? Você tem que ter essa mãozinha com essa bola amarela aqui, esse cristal, tá? Tem que ter 15 e você vai upando, vai upando, vai upando e vai melhorando as habilidades, tá vendo? Deixa eu mostrar todos os personagens. No fim, eu vou fazer uma missão pra vocês e vou explicar como é que adquire as peças, tá? Agora eu vou sair dessa conta e vou entrar na minha outra conta, que é a conta reserva, ok? Porque a conta, essa aqui é uma roupa. A minha conta reserva tem outra roupa completa. E só uma informação que é boa pra vocês aqui, é que quando você pegar a roupa, você tem direito a uma roupa de graça nessa atualização. Se você jogar todo dia, você tem como pegar mais uma roupa. E aí galera, beleza? Quem fala é o host mais uma vez e hoje eu vou explicar pra vocês sobre a nova atualização e o evento dela, que é esse aqui, beleza? O evento vai dividir em três partes e na parte 1 o jogo vai te dar uma roupa e uma arma nível acima do mítico, tá? Na parte 2 ele vai te dar mais uma roupa, só que você vai ter que logar todo dia pra pegar as partes. E na parte 3 ele vai te dar recompensas pra upar essa roupa, porque o jogo fez uma espécie mais triste que o tri pra roupa, tá? O jogo tá meio lento, depois da última atualização, mas vamos lá. Olha como ficou a roupa. Essa espadinha aqui... Essa espadinha aqui... É... É pra te levar para a escultria das roupas. Por enquanto só tem três roupas que tem escultria, porque só tem três roupas de nível acima do mítico por enquanto, tá? Olha que da hora. Como é que fica, ó. Essa aqui é a do Vango, eu vou mostrar todos os personagens pra vocês. Mas, no momento do São Flores, você tem que upar as roupas pra ganhar os buffers, tá? Que é essa pedrinha amarela aqui, ó. Tá vendo? E pra você usar esse conjunto da roupa, você tem que ter a arma e a roupa toda no nível acima do mítico. Aperta no botão jupar e vai upando aqui. Aqui eles falam a evolução. Outra coisa. Conforme você vai upando, eles liberam mais buffers pra você. Beleza? Essa conta aqui minha é em reserva, tá? Eu escolhi essa roupa aqui e vou explicar pra vocês como é que funciona. Depois eu mostro a roupa de todos os bonecos, como é que ficou, tá? Oi! Oi! Tá, daqui a pouco eu vou aí. Pera aí que eu tô gravando. Vamos lá. Clica aqui no evento. E desculpa aí. Aqui, ó. Nossa, tá muito calor aqui. Pera aí, gente. Deixa eu botar aqui a tomada no carregador porque a bateria foi pro belenéu já. Pronto. Então, galera. Então, galera, evento 1. Você tem aqui todas as roupas com nível acima do mítico disponíveis até o momento, tá? Se você clicar em cima de uma dessas peças, automaticamente o jogo vai te dar roupa e arma completo, conjunto completo, ok? Ou seja, você já vai poder usar a escritura assim que entrar na atualização. Mas, você só pode escolher uma roupa, tá? No evento 2, você vai ter a chance de ter mais uma roupa. Se você entrar todo dia, você vai ganhar um colar ou anel nível acima do mítico, que é o Elite, tá? A capa Elite, uma capa aleatória também Elite, já. Uma cinta Elite. E vai poder escolher uma roupa Elite. Só que aí você vai ter que entrar todo dia pra pegar todas as partes dessa roupa pra montar o conjunto e a arma, beleza? Outra coisa. No evento 3, quando você vai upando as roupas lá na escritura, nível 2, nível 3, nível 4, você ganha a recompensa do jogo, tá? É só clicar aqui que você vai pegar. E como é que pega a roupa aqui? É só apertar nesse botão aqui. Se você quiser pegar a roupa completa, você tem que entrar hoje já, porque o capacete é do dia de hoje. Então, entra hoje, tá? Pra pegar o capacete. E pra escolher pra qual personagem você quer, você quer entrar com o personagem. Por exemplo, se você quer pra cara, você quer entrar com a cara pra pegar o capacete pra cara. Senão, só vai aparecer o capacete para o vango, beleza? No caso, pra mim, para o vango, porque eu estou logado com o vango. Então, sabendo dos 3 eventos aqui, já, você vai sair daqui, tá? E como é que upa-roupa? Né? Eis a questão. Você vai ter que clicar aqui. E você vai ter que ver aqui na arma de forjar a roupa. E vai ter que clicar aqui em upar. Só que reparem que eu não tenho pedra suficiente. Como consegui-las? Como conseguir essas pedras? Tem 3 formas, tá? A primeira... É você participando desse outro evento adicional aqui. Que é o evento do bolo, tá? Esse evento aqui, ele te deixa, ó. No primeiro dia você pega 10. No terceiro você pega mais 10. No quinto você pega mais 10. Por fim, você pega uma cinta, que é esse cinturão aqui, é novo, tá? Nível lendário. Beleza? Então, aqui já é uma forma de você conseguir essas pedras. A forma número 2 é esse evento aqui do lado. Você tem essas caixas douradas aqui, ó. Tá? Nela tem chance de pegar de 2 a 20. Toda vez que você abrir. De 2 a 20 pedras amarelas. Como é que consegue esses itens aqui pra montar a casa? Isso é fácil. Todo dia, ao meio-dia, o jogo reseta como se fosse a nossa meia-noite, tá? Dá um clique aqui. Show. Completa essa missão aqui 3 vezes. Olha lá no último vídeo, você vai saber o que essa missão faz, beleza? Meus vídeos. Completa essa missão aqui uma vez. E autocompleta a missão da masmorra. 10 vezes. No caso, você vai clicar uma vez e ele completa 10 vezes. Vou mostrar pra vocês. Se você também não sabe como ganhar essas estrelas aqui, você vê o meu outro vídeo lá. Que lá eu explico direitinho, tá? Você vai vir e vai clicar em autocompletar a missão. Bem aqui, ó. Tá vendo esse 10? Tem que ser 10 vezes. Autocompleta a missão 10 vezes. E você vai ganhar um outro pedacinho daquele baú lá. Como eu já fiz isso hoje, eu não vou ganhar nada. Beleza? Só pra constar, galera. Quando vocês deixam a asa nível 40, elas ficam assim, tá? Pegando fogo. Eu também tenho a asa negra. Vou ver se depois eu mostro pra vocês em foto. Como é que fica. Aí vocês podem escolher qual asa vocês querem botar no nível máximo. A branca ou a azul, tá? Galera, tudo que eu tenho aqui em vermelho, o jogo me deu. No primeiro dia que eu entrei, eu já ganhei quase tudo. Eu ganhei a roupa e a arma. Nos outros próximos dias eu ganhei a capa, eu ganhei esse anel e eu ganhei esse cinto, tá? O próximo personagem que eu tô pegando a roupa é pra cara. Eu vou mostrar a roupa pra vocês. Mas antes eu vou em uma missão. Pra vocês virem o buffer que dá. E antes que eu me esqueça, a terceira forma de você conseguir aquela bolinha branca, aquela pedra branca, né? Amarela, quer dizer, você tem como comprar ela com pontos de amizade, tá? Como é que é o ponto de amizade? É aqui, ó, na loja. Você abre a loja. O jogo ficou lento depois da última atualização, acho que eu já falei isso, né? Você abre a loja, aí você vem aqui. Aqui, nesse aqui, e aqui tem a pedrinha. Precisa de 200 pontos pra comprar uma, não é fácil, tá? Mas se você tem uma guilda e você tem amigos, você consegue pelo menos umas 80 por dia dessa medalha aqui. E completando o modo história, galera, completem o modo história, beleza? Tem muita recompensa boa lá. Você ganha mil dessas pedras aqui, completando o modo história do jogo. Que é o modo do lado direito do modo mais morro que eu entrei agora, tá? Saindo aqui. Já sabendo do evento, como eu pego a roupa e como eu upo a roupa, eu vou mostrar o efeito da roupa na missão, tá? Vou jogar uma missão aleatória aqui. Tá? O bom disso é que se você começou a jogar hoje, as masmorras ficam muito fáceis, porque tu ganhou a roupa mais forte, com o nível mais forte do jogo, beleza? Então, vamos começar uma missão aqui. Hum... Cuidado aqui pra não tapar o microfone, senão o áudio não sai. Tá vendo essa cabeça aqui? E essa barra roxa correndo por ela? É o buffer. Ela enche sozinha. Quando ela terminar de encher, quando ela terminar de encher, o buffer estoura. E a caos é exatamente esse efeito aqui, ó. Tá? Vou deixar ela estourar pra vocês verem. Viu? Essa caveirinha que aparece na cabeça do boneco é medo. Eles fogem de você quando aquilo ali ataca eles. Principalmente o mestre. E aí você vai e mete a porrada nele, entendeu? Mais uma vez. Primeiro especial. Ó o bônus, ó o bônus, ó. Ó lá. Coliantão, ó. Ó lá, deus, ó. E conforme você vai upando a roupa, vai dando efeitos novos, mais fortes, entendeu? O dano é maior. Deixa eu sair aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a roupa de todos os personagens, tá? E depois eu vou sair, beleza? Que é só pra explicar o evento mesmo aqui. Algumas coisas mudaram, alguns ícones mudaram de lugar. Essas coisas, tá? Galera, eu acho que eu tô gravando o vídeo bem de cabeça pra baixo. E depois eu vou ver. Na hora de editar. Beleza, sai daqui. E aí? Esse é o cinturão novo nível Elite, tá? Por que é bom criar uma conta nova pra jogar? Se tu tem como pegar essa roupa já nível mítico, tudo aquilo que você já gastou de recurso pra fazer a roupa nível mítico, você pode usar pra outra roupa, entendeu? Pra outro personagem. Por isso que eu criei outra conta. Tá? Então vamos lá. Eu já mostrei o Vango pra vocês. Agora eu vou mostrar... o look. As roupas de Skiltree do look. Beleza, galera? Só dá pra saber... os buffers... jogando, porque a gente não entende nada de japonês. Então é só você jogando pra descobrir o que faz. Tá? E às vezes você ainda não vai descobrir mesmo assim. Como essa conta reserva, mas outros personagens diferentes da outra conta que eu tenho não tem roupa nenhuma. Tá? Então vamos lá. Fica aqui na espadinha. Nossa, olha que da hora, mano. Essa roupa é muito da hora. Olha lá. Caramba, muito maneiro. as animações dele, gente. Show de bola. Pena que não dá pra dar um zoom pra mostrar pra vocês. Detalhe. Só dá pra equipar essas roupas, mesmo ganhando, nível 40, tá? Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês a da cara. Eu tô pegando aquela roupa do diário, peça por peça, pra cara. Eu vou mostrar pra vocês qual roupa que eu tô pegando pra ela. Ela tem uma espécie de dois mini... Mini... Mini crush bossoro, né? Não sei como se fala essa merada. Mini arcos. Dois mini arco, flechazinho. Parece uma pistola. Eu tô pegando pra ela. Olha os efeitos dela também. A roupa. Viu? Da hora, né? Eu tô pegando isso aqui pra mim. Pena que não tem como dar zoom. Mas é isso aí. Falta Lilith. Falta Lilith. Olha que da hora. Ela é uma boa personagem, tá? Pra jogar. E eu com certeza pegaria essa daqui. Eu achei muito da hora, cara. Rainha do Gelo, ó. E galera... Espero ter ajudado vocês mais uma vez com essas dicas. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Dá like no vídeo. Valeu? Pra me ajudar aí. E... Quando chegar a mil inscritos, eu vou sortear essa conta aqui pra vocês. Valeu? Vejo vocês na próxima aí. Valeu.